20 GR, eu sou o Buracão, desde menor eu peguei a visão Aonde vi vários perder no crime, falta de uma opção PJL pra todos irmão, vim através dessa canção Eita porra, recebido de ladrão Aê, nós não faz apologia, nós é a favor da legalização, certo? Grita skunk, quem fuma, quem não fuma grita também, fechou? Aê, mas quando legalizar vou ter uma plantação gigante Pra só fumar o que? Skunk! Aê, mas quando legalizar vou ter uma plantação gigante Pra só fumar o que? Skunk! Uou, 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 uou Vai ter uma plantação de skunk Você sabe que eu corto seus membros e eu embaralho Então pode pá que na sua plantação de skunk Eu vou ser o que espanta, eu sou o espantalho Você sabe o que é plantação, ô amigão Porque quando eu rimo aqui, você vai pro céu Fica lá na sua plantação de skunk Eu sou da hoje a abelha e extrai o seu próprio mel Você não é um espantalho, só porque tem cheiro de fandangos Melhor cê rimar bem ou se bater tomar um banho Cê tá entendendo filho, seu freestyle é estranho Hoje eu bato de frente com o truta, eu não me acanho Calma, é dois versos, eu sou inteligente Enquanto eu tomo banho, você vai escovar os dentes Rimando você é um frango Eu tô fedendo e você com bafo de fandangos Bafo de fandangos, mas foi isso que eu falei No final das contas, você rimou com o que eu rimei Cê tá entendendo truta, aí eu parei e pensei Você é mel sósia ou é um cosplay? Nenhum dos dois, eu faço capricho É que eu reciclei esse seu verso lixo Não te desmereci, você só entregou errado O meu verso não alixo filho, até porque eu sou sujeira Não ganha de mim com essas rimas ratoeira Cê tá entendendo filho, eu não tô de brincadeira Acha que vai ganhar de mim falando merda em plena terça-feira Não, você que começou, então segura sua bronca E mando, aqui cê vai palontra Eu sou um rato, você é oriundo Ratoeira, convenção de vagabundo Nossa, parabéns, essa geral conhece Sinceramente filho, eu te causo o maior estresse E recomendo a ficar relax Eu vou te dar dor de cabeça, eu faço rima, não faço dor flex É isso caralho, ae Por ordem de rima, certo Vamos sempre lembrar de fazer esse barulho aí no final Da hora, ae, muito barulho pra quem gostou das rimas do Neres Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Zap É isso Caldeirão, por vocês, Zap 1 a 0 em tudo que vai E aí Caldeirão, barulho no papel um só Quem quer conversar, mano, vai lá pro gano, certo? Neres, vem um pouco mais pra esquerda aqui, por favor Não atrapalha o corre underground não, que senão é foda Ae, levanta uma mão aí quem ama essa fita, tá ligado? Toda terça-feira, eu sei que é chato levantar a mão Mas ia ser chatão com uma terça sem estudantes também, né? Então vamo levantar Ae, vem com nós naquele pico 777, olha o fão desses moleque Guarulho sentindo trap Guarulho sentindo trap Também 777, 777, olha o fão desses moleque Barulho, sentido, trem, barulho, sentido, trem Cheiro de merda vindo de mim, amigo Você que lute, fala o que você quiser Hoje do zap cê toma um chute O cheiro de merda tá vindo de mim, realmente Platéia, desculpe E um pedaço de Neres grudado no put Não, 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 você é um mané É que você esquiza o freno que tropeçou no seu próprio pé Essa é a parada, amigão Rimando aqui eu sou verdadeiro Se eu piso e você eu não limpo meu buch Ganho de você e conto meu dinheiro Ô truta, sinceramente, sabe por que minha rima é esperta? Eu tropeço no meu próprio pé porque ele é grande Você tropeça na sua própria língua porque vive sempre de boca aberta Você tá entendendo, não é meu filho, faço essa rima Você é só massa de manobra É um pouco perjurativo, mas na minha frente você não passa de uma língua de sogra Rimando você se acostuma Eu saberia o que é língua de sogra se eu tivesse uma Bagulho é louco Amigo, eu vou improvisando Você falou que eu tenho língua de sogra porque eu tô com a boca aberta Como que você tá rimando? Não precisa ter sogra pra saber o que é língua de sogra Amigo tá chapando Só vai na confeitaria Esse é um doce, você pode tá provando Você tá entendendo, não é truta? De qualquer forma, você é um fudido Você não tá entendendo, eu não sabia o que é uma rima Com uma palavra de um duplo sentido Ele tá explicando a parada errado Rimando ele te detesta Língua de sogra não é um doce, ele é um adereço de festa Que mano, eu não sou prematuro Achou que eu não sabia? Te peguei no pulo Te peguei no pulo Sinceramente, sabe por que não passa de um moleque Brigadeiro também é um doce Só que você não sabe Que eu sou a nata do rap Você tá entendendo, não é truta? De qualquer forma, você é um arrombado Brigadeiro com leite condensado Você bateu de frente e é só um condenado Não sou um condenado não Por isso que eu te detesto Você é a nata Que a gente tira com a colher e aproveita o resto Essa é a parada, pode crer No seu estilo, ganhei de você Vencerou, vencerou Vencerou, vencerou Caralho, esses dois moleques mais chupros que eu já vi na vida Aê, falta o beat, Ramioto O moleque tá demais, sério, louco O Raminhos também, Raminhos Você tá monstro, pai Levanta a mão aí, rapaziada Vamos passar aquela vibe Aqui vai puxar o grito Todas Todas Tá ligado Brigadeiro pela inclusão aí Tá ligado, é isso mesmo, pai Todo mundo aqui, tá ligado Só fica morgado o maconheiro iniciante O que vocês querem ver? Sangue Ele pastela na smoke Imagina na plant O que vocês querem ver? Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer? Sangue Se matem, caralho Essa porra é o calneirão Vou te ganhar rapidinho Cê sabe que aqui tá frio Lembra que o assunto do segundo round era até festa infantil Já que é festa infantil Presta atenção na minha ideia Então hoje você vira pinhata e vai apanhar pra toda essa plateia O que cê tá falando, meu amigo? De qualquer forma, sabe? Não se ofenda É que eu rimo cara a cara Não sou o tipo de MC que rima com venda Cê tá entendendo, né, filho? Pega a visão Ô, seu vendido Ô, seu vendado Você é falido Você é um frustrado Pra mim, você é um fodido Não sou não, amigão Você sabe que se você quer ficar cheirosinho Passa um detox Se você tirar a venda, você morre Você esqueceu que tá no beatbox Essa é a parada, ô, amigão Rimando, você é moleque Enquanto você é o beatbox Eu sou a box do rap Não, não, não Bicho tá na caixa, filho Não tem ninguém fazendo beatbox Só que eu vou bater na sua cara, tá ligado? Não vai consertar nem com a porra de um botox Cê tá entendendo, né, meu f***? Eu sou original Você é um xerox Eu chego fazendo um freestyle muito afiado Que ele fere até uma faca de aço Inox Não, não, não Tá ligado que você se fode Botox é o que você passou Pra alisar a porra do seu bigode Bagulho feio, meu camarada Minha nossa senhora, pai Não, não, não Cê tá ligado É inveja do meu bigode Só porque você passou Minoxidil pra crescer a barbicha de bode Vai se f*** Cê é um patife Se barba fizesse ser alguém Cê é melhor que alguém Em bode não tinha chifre Nossa, e você rimou mesmice E usou minoxidil Pra curar da calvície Isso que é Você vira réu Gastou dinheiro à toa Passou minoxidil Não parou de usar chapéu Não, não, não Cê tá entendendo, filho Nem precisaria Nem explicaria Só que eu raspei o cabelo Porque nessa porra Eu trampo com marcenaria Quem trampa conhece Cê tá entendendo, né, filho Meu freestyling é legal Trampo com marcenaria Me chama minha zima de maqui Tá cortando esses MC Muito cara de pau Caralho, faz barulho aí Muito barulho pra quem gostou Das rimas do Neris Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Zap E aí Neris, tenho maior orgulho de você, molecão Você rimou pra caralho Barulho pro Neris aí, quebrada Barulho pro Neris aí, quebrada Barulho pro Neris aí, quebrada Barulho pro Neris aí, quebrada